Ainda este sábado, no quadro das festas do município do Paúl, o ministro do Mar inaugurou as obras de requalificação do Arrastadouro de Passo. Paulo Veiga destaca a parceria entre o governo e as câmaras municipais, avançando ainda que, a partir de agora, o setor da pesca artesanal estará a cargo dos municípios. A requalificação do Arrastadouro de Passo no Conselho do Paúl, dando aos pescadores melhores condições no exercício da sua atividade, já é uma realidade. O representante dos pescadores, emocionado, agradeceu o trabalho, visto que, nas suas palavras, era uma necessidade. O Edil Paulense diz que, depois de concluir esta primeira fase, novos passos serão dados no sentido de facilitar e melhorar a vida dos pescadores no exercício das suas funções. Já era uma solicitação muito antiga dos pescadores. Tivemos esta boa parceria com o governo de Cabo Verde e com o ministro do Mar. Conseguimos, portanto, esta primeira fase na reabilitação deste desembarcador. É evidente que ainda falta o complexo de frio para que o espaço fique realmente adequado para a atividade pescatória. Foi a construção das casas dos pescadores, o espaço para tratamento de peixe, mas também estamos a adaptar um guincho para facilitar no arrasto dos botes. O ministro do Mar destaca a parceria entre o governo e as câmaras municipais como um importante pilar para o desenvolvimento do país. Paulo Veiga avança que, a partir de agora, o setor da pesca artesanal ficará a cargo dos municípios. A parceria do governo com as câmaras municipais tem sido um importante pilar para o desenvolvimento de Cabo Verde. A nível da pesca artesanal irá ser da competência dos municípios e iremos não só passar o setor, mas também os técnicos e financiamento para este setor, por estarem muito mais próximos dos que precisam de apoio. Exemplo dessa parceria, exatamente este. A Câmara detectou a necessidade de melhoramento desse desembarcador e nós rapidamente associamos ao projeto. Este domingo, o ponto alto das atividades é a Missa Solene, em homenagem ao Santo Padroeiro Santo António das Pombas.